Anda na moto aí, anda aí que não o cara está fazendo vídeo, anda aí, anda aí na tua moto aí, anda aí na tua moto, senta nela aí, entra, senta nela aí, anda lá, senta aí na moto para você andar, já, senta aí na moto, não, eu não dá para eu andar nela, isso, já. senta aí na moto, está andando, eu não dá para eu andar nela, toma, anda nela aqui, aí não mexe no celular, não mexa, bora andar na moto, está brincando aí na câmera, dá tchau. Dá tchau, dá tchau filho, dá tchau, dá o tchau aí, dá o tchau aí, dá o tchau aí. Tchau, tchau, tchau.